E falando ainda em taxa, em imposto, o CRLV, a documentação aí do seu veículo 2021 passa a ser cobrado a partir de hoje. E como o Detran não emite mais o documento em papel moeda, aquele verdinho que é tão característico, o documento vai poder ser apresentado em formato digital ou impresso em papel comum. Vamos falar com a Ana Paula Lemos? Vamos voltar para a Patos de Minas para ela explicar para a gente então? Então, Ana Paula Lemos? Oi, querida, bom dia! Bom dia para você também, Merya, bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral Manhã nessa quarta-feira. Pois é, os motoristas devem ficar atentos, os proprietários de veículos aqui de Minas Gerais devem ficar atentos, porque a partir de hoje, então, será exigido o CRLV referente ao ano de 2021. E como você bem adiantou, não chega mais aquele documento verdinho, né? Que as pessoas pagam e aí ficam guardando aquele comprovante, não é necessário mais mostrar esse documento. Agora, ou a pessoa baixa o aplicativo e mostra pelo aplicativo, ou então imprime esse comprovante. Eu confesso que preciso imprimir, viu? Porque eu sou inimiga das tecnologias, não tenho o aplicativo no meu celular, então eu ando com ele impresso ali, ali no entro do carro, que é para facilitar. Caso o agente de trânsito, no momento ali da fiscalização, tenha condições de acessar o sistema do DETRAN, aí ele dispensa a apresentação desse CRLV. Mas é um dever do motorista andar, né? Ter como comprovar esse documento. Olha só, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Meire, dirigir um veículo que não esteja registrado, devidamente licenciado, é considerado infração gravíssima, resulta em 7 pontos na habilitação, além de multa no valor de R$ 293,47, e também remoção do veículo para o pátio credenciado até a regularização. Ou seja, é fria, melhor andar setinho na linha, mostrar, pagar esse documento. E caso de dúvida, se o dono do veículo tem dúvida, se está, às vezes, comprou o veículo, não sabe se está pago ou não, que ano que está pago ou não, qual é o ano que está sendo exigido, é só entrar no site do DETRAN, o site que é o www.detran.mg.gov.br, e lá é possível, então, verificar a regularidade do certificado, se tem débito, e dá para emitir também as guias, por exemplo, do IPVA, do seguro DPVAT, da taxa de licenciamento e outras multas. Então, só recapitulando, a partir de hoje, será cobrado o CRLV referente ao ano de 2021, já a exigência do CRLV referente ao ano de 2022 ainda vai ser definida pelo DETRAN. Meire. Tá certo, Ana Paula, muito obrigada pelas informações.